Meu nome é Genilce da Silva Costa, eu sou mestranda do curso de educação da UNO Chapecó e juntamente com a minha colega Letícia Maria Rebelato apresentaremos a vocês o nosso trabalho que se intitula Projetos Neoconservadores e a padronização do ensino público através da testagem dos estudantes. Neste momento a gente recebeu orientação dos nossos professores doutores, a professora Marilande Maria Mascarello Vieira e o professor Odilon Luiz Poli. O nosso estudo analisa a correlação entre o fortalecimento das avaliações em larga escala com esse ideário neoliberal que chega ao Brasil fortemente na década de 90. Ele é um estudo qualitativo do tipo bibliográfico e se orienta pela seguinte pergunta, como as avaliações em larga escala se materializam nos projetos neoconservadores da política educacional atual? Mudanças profundas nos sistemas educacionais do mundo todo ocorrem principalmente no século XX, mas no Brasil através da circulação de políticas ele chega fortemente no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E essas mudanças vão reorientar a educação como política pública, a fim da testagem dos estudantes então se consolidam como um plano de ação pela busca de um índice numérico que quantifique e qualifique a educação pública não só do Brasil, mas a nível mundial. Essa busca pela padronização do ensino que muitas vezes servem a interesses externos à escola, onde o resultado do produto interessa mais do que o processo da aprendizagem. Estão caracterizando então essa ação avaliadora padronizada e controladora de Estado. Iniciamos nosso estudo analisando as influências neoconservadoras nas avaliações em larga escala. A educação brasileira observou durante muito tempo a disputa entre conservadores e liberais por poder na educação brasileira. Sob a influência norte-americana e a redemocratização brasileira a partir da década de 90, observamos o avanço do capitalismo e a criação de ONGs e fundações que buscavam interferir na educação brasileira, consolidar a hegemonia burguesa para a doutrinação ideológica liberal e conservadora. Atualmente, vivemos no Brasil uma instabilidade política e conservadores e liberais uniram-se desqualificando a escola pública, sugerindo que nela aconteceria uma doutrinação ideológica de gênero. A iniciativa privada, na intenção de arrecadar recursos públicos, sugere a voucherização, a privatização da escola pública. Podemos observar que essa influência também ocorreu sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o documento mais importante da educação brasileira na atualidade. Com a aplicação das avaliações em maior escala e o uso das notas sob influência conservadoras e neoconservadoras em competências e habilidades, observamos a padronização do trabalho pedagógico, o empobrecimento das práticas pedagógicas, uma educação para o mercado de trabalho, que transforma os professores em burocratas e os alunos ficam restritos ao treino e exercícios para passarem provas e atingir notas. Aqui podemos observar três projetos neoconservadores e também neoliberais. O Escola Sem Partido, que apesar de não ter sido aprovado, ainda tem muitas influências sobre a educação. O Homeschooling e as escolas cívico-militares. Então, aqui podemos observar algumas características comuns, como a doutrinação ideológica, a ideologia de gênero, a questão do direito das famílias de escolha, de segregar, de separar, de proteger esses alunos dessa doutrinação ideológica. Podemos observar também a questão do anticomunismo, a questão das escolas cívico-militares para as regiões periféricas mais violentas. E que esses projetos são tão neoconservadores quanto neoliberais, porque eles usam das avaliações em larga escala, desconsiderando a diversidade brasileira para desqualificar a escola pública, o aluno da escola pública, o professor da escola pública, para privatizar a escola pública, para privatizar a educação brasileira. As avaliações em larga escala no Brasil, a busca pela qualidade educacional ou a consolidação do controle do Estado? Aqui a gente faz uma crítica a essa conduta que valoriza mais o produto do que o processo. Então, nós percebemos que tais avaliações, elas delimitam os novos parâmetros da gestão educacional, uma vez que se testando apenas, ou buscando apenas os resultados, a gente não dá a importância necessária que se faz ao processo todo da aprendizagem. Apresentando para esses alunos uma matriz de avaliação restrita a apenas duas áreas do conhecimento, por exemplo, e oferecendo para eles a mesma prova, que é um país de tamanho continental, onde nós sabemos que a educação, ela não se apresenta da mesma forma, não chega da mesma forma para todos os estudantes. Então, a gente vê evidências de práticas de governamento, tendências dominantes, e uma gestão que se baseia em resultados, e não no processo, como eu já comentei. Buscando, então, e valorizando uma padronização do ensino. Discorremos também brevemente de como os docentes se sentem frente aos resultados de desempenho. Então, esses baixos índices que as avaliações revelam, podem causar no professor uma responsabilização, uma autonomia limitada, e se apresentam como uma prestação de contas, onde o trabalho deles é também testado, quando se verificam os baixos índices de rendimento. Então, o que a gente percebe é que há uma necessidade de as escolas buscarem instrumentos que valorizem o processo pedagógico, a fim de conter a vigilância, principalmente, entre os currículos, e o engessamento em sala de aula, que as políticas atuais parecem ter apreço. Nas considerações finais, chamamos a atenção para alguns pontos importantes. Que as avaliações em larga escala estão sob os interesses dos neoconservadores, mas também dos neoliberais. Que essa precarização e essa privatização da escola pública utiliza-se também das notas, e que essas notas, na verdade, elas acabam revelando o abandono da escola pública, que culpabiliza os professores, os alunos, que, na verdade, são as grandes vítimas desse sistema. As avaliações em larga escala também acabam criando um clima de competição entre as escolas públicas e privadas, um ranqueamento. E que essa instabilidade política que está acontecendo no Brasil influencia diretamente na escola, através da família, das gestões. Também chamamos a atenção para a questão do saudosismo da escola, da escola do passado, numa escola que não era para todos, numa escola que era para poucos. Hoje, nós temos grande maioria das crianças estar na escola. Então, hoje, a gente precisa discutir a qualidade. Que essas diferentes situações educacionais, elas não sejam desconsideradas. O Brasil é um país continental, e tem muita coisa boa acontecendo nele. Muitos modelos importantes, muitas referências educacionais que dão certo. e que não é padronizando que a gente vai melhorar a escola pública, é valorizando essa diversidade. E que essa internacionalização de indicadores, ela está servindo para quem? Para quem que serve tudo isso? E que, na verdade, essas avaliações em larga escala acabam legitimando os projetos gerencialistas diferencialistas e de monitoramento, de vigilância sobre o professor, sobre a escola pública. A gente gostaria de agradecer a participação do evento. Aqui são algumas das referências que nós utilizamos. Muito obrigada. E ressaltar novamente a nossa satisfação e gratidão por participar do evento. Obrigada. Obrigada.